Olá, e a vacinação em Santos contra o Covid-19 não para. Continuará nessa quinta, nessa sexta, que é feriado, no sábado e domingo. A vacinação em Santos não vai parar. Nessa quarta-feira recebemos mais doses do Estado e por isso anteciparemos para quinta-feira a vacinação de pessoas com 68 anos de idade. A Prefeitura de Santos tem essa preocupação com a vacinação e nunca aguarda momento algum para iniciar a vacinação. Assim que chega a vacina, nós iniciamos a vacinação. Santos vai vacinar em todos os dias do feriado. Inclusive, nessa quinta-feira, nós teremos 29 postos de vacinação, 22 policlínicas e 7 grandes postos. A programação completa você pode ver no nosso site www.santos.sp.gov.br Um abraço a todos!